A CIDADE NO BRASIL 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 E como é, senhora, e senhora, que é beijo para você, lindas flores, ver-vos é o maior desejo. Eu santo Cristo viste para a tua multidão, quis-me o que é que lhe pediste na tua oração. Eu pedi-lhe muita virtude, muita paz, muita alegria e principalmente saúde para mim e para mim, minha família. Música 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 Música